Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo o nosso WOD para Doom 2 Esse vídeo que você vai assistir eu vou fazer a primeira fase que está em desenvolvimento Dessa vez você vai ver uma versão já atualizada após eu ter colocado na comunidade do Doom World Que o pessoal deu várias dicas, comentários em relação a esse primeiro mapa que é o mais vanilão do mod Eu já fiz umas alterações boas aqui Existe mais uma forma de você se comportar aqui Nossa, estou tomando muito dano aqui Jogando em off eu não estava tomando nem metade desse dano, mas tudo bem Caraca, eu vi que o bicho foi falado Nossa, se pegasse essa ia doer hein Bem, o que eu vou fazer? Vou fazer todas as secretas Vou mostrar a versão do mapa atualizada já com as modificações sugeridas Várias sugestões O que acontece? Muitas dicas do pessoal foram pertinentes Então eu achei interessante fazer essas alterações para deixar o mapa redondo Uma delas, por exemplo, isso aqui Que é esse arco aqui para dar uma transição melhor de textura Uma coisa importante você deve estar reparando aí A quantidade de monstros Na versão inicial, vamos dizer assim, da 0.1 Para essa 0.2 O mapa tinha 223 monstros Agora só está com 175 O motivo O principal é o que acontece aqui É muito monstro, já para uma primeira fase E as vezes nem está aproveitando tão bem assim Fora que fica algumas partes assim, de certa forma Um tanto quanto incômodas Por ter muitos demoninhos, muitos pinks, né? Que acabam Fazendo a fase demorar A primeira fase, como tem poucas variações de monstros Acaba que se enfrentam mais Nossa senhora, hein? O reflexo está um lixo O reflexo está um lixo aí Acabei de aproveitar e pegar outra secreta A secreta número 2 Pegar logo também a secreta número 3 Que isso já me permite, inclusive, lidar melhor com os pinks Muita gente não encontrou as secretas Todas Para falar a verdade, pessoal Teve dificuldade demais em achar as secretas, né? Só lamento A ideia era essa Isso aí eu fiquei satisfeito Porque as secretas estão Funcionando muito bem nesse aspecto Né? E... Vamos dizer assim É mais assim Coisas para flexuar Os combates Trechos Esse primeiro mapa Eu já mexi bastante nele Por quanto de textura Principalmente Nós vamos perceber que essa Parte agora Do mapa Para quem andou acompanhando a comunidade Vai ficar mais tranquilo De passar, né? Que antes tinha muito monstro Tem aqui o ideal, ó Apesar de... Eu estou hoje para esquiva no lixo, hein? Nossa Senhora Vou tentar Bontar a galera para brigar ao máximo aqui, ó Aí Eu estou conseguindo Cair só nas bolinhas de fogo deles, assim Impressiona, hein? Bem Essa fase o que acontece? Como tem pouca variação de monstros Eu não botei nem a super shot gun E nem a metralhadora Isso faz com que O primeiro mapa se torne lento Mas eu acho necessário Porque como a gente está fazendo tipo Uma introdução Então... No final das contas Eu até gosto que seja assim, entendeu? Tem uma outra secreta aqui Essa... Na verdade, assim... É... O pessoal até achou Entendeu? Mas... De qualquer maneira... Ai, sai bicho Sai, cara Hoje eu estou... Com esses ping Levando as voltas à toa com esses ping Cadê money? Cadê money? Pronto Mata esse vagabundo Pega essa arma aqui, ó Vou voltar lá na secreta rapidinho Porque na verdade aqui são três, né? Tem essa aqui, ó Mas essa aqui é se a gente não conta aqui a secreta A secreta vai ser contada na área onde a gente abriu efetivamente, né? Olha que eu já conheço bem a fase E mesmo assim já tomou mais de cinco minutos Deixa eu... Usar essa serra elétrica aqui já que eu tenho, né? A munição está no máximo Eu não lembro, acho que eu não botei mochila nesse mapa Nesse primeiro mapa A mochila acaba sendo uma roda que permite você Segurar mais... Munição Mas como é a primeira fase Também como a gente tem só parte das armas Então, por outro lado eu pensei em segurar a onda nesse aspecto, né? Ó, já achamos Quatro das cinco secretas Bem, essa parte aqui a mudança foi bem sensível Porque a texturização foi muito... Porque muita gente reclamou Que era muito... Pobre, né? Então eu dei uma enriquecida boa usando essa... Essa... Nova configuração aqui, né? Ó, criei até uma área nova E também a pessoa foi jogar de novo o mapa, né? Tem alguma coisa inédita, né? E se você não percebeu ainda Ou se já tinha visto outro mapa Outra versão, né? Essa armadura de 100% estava numa outra sala Estava nessa aqui, ó Antes eu colocava ela aqui Aí eu botei mais uma curinha E aqui eu decidi Fazer uma salinha nova E colocar o... Dois shotgunners ali, né? Former sergeant, né? E aí o mapa Que já tinha reduzido de monstros Tinha 223 Iria cair de 173 E acabou indo pra... 175 Porque eu botei pelo menos dois monstros novos Mas mesmo assim já tá bem mais enxuto Em termos de monstros Né? Porque por 48 monstros a menos É a diferença, né? Ai... Não dá pra negar que mudou, né? Essa armadilha aqui dos imps, né? É... Eu tive um feedback bem positivo Em relação a essa armadilha Porque... Ela pegou muita gente de surpresa Isso aí foi muito bom Ou seja, o propósito dela foi alcançada, né? O problema dessa primeira fase É que ela é lenta naturalmente Por conta das armas que a gente tem disponível, né? E... Sai pra lá! Saravar! E... Enfim, né? Ai você não tem muita variedade de monstros Ai como você não tem a Super Shotgun O ritmo da fase é outra A última secreta é essa aqui Que você pega uma... Nossa, eu já ia perder a contagem da secreta, né? É... Você pega o... Berserker Pack aqui, né? Mas eu tô com a vida no máximo Então tá tranquilo Aí brota a galerinha agora Ai... Ai... Eu tô com a vida no máximo Nossa... Eu tomando um monte de dano na tua, né? Tá bom, já tava indo bem Tava com uma sobra de vida boa, né? Joguei tudo relatando nisso, mas faz parte, né? Só lembrando que esse mapa é ideal É você jogar com GG Doom E outra coisa Tava falando que tinham 4 monstros, né? Isso muda agora nessa próxima versão Porque eu já faço uma point em relação ao número de monstros Ai, meu Deus do céu Tô... Negação com... Com Rocket Launcher hoje, hein? Mas é bom pra testar, né? Ué... Aquele bicho não entregou, não? Ó... Foi bom ver aqui, ó Por causa da falha de... Isso aqui vai ser corrigido O bicho nem saiu do lugar ali, ó Ficou apertado pra ele ali, né? Logo colocado Ah, o 0.2 vai virar 0.5 já, né? Por isso que é sempre bom testar Nossa senhora, hein? A gente vai descobrindo os erros Pelo nosso andar da carruagem aqui Considerando que meu desempenho foi de certa forma bicho, né? Foi Ó... Ó... 10 minutos e 30 Dá pra fazer menos de 10 minutos essa fase Achando todos os secretos Aí eu vou e-max E... Agora tem menos monstros Enfim, só vou corrigir aquele negócio ali Preciso até tirar um Hell Knight dali Ficar só com dois Né? E... O Hell Knight que teoricamente eu só ia introduzi-lo no mapa 2 Que é esse aqui agora Né? E... Já boto pelo menos naquela sala inicial ali, né? Sala inicial, sala final Beleza? É isso aí galera Até a próxima Tchau